Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos confeccionar essa blusa em crochê no tamanho G. Aqui, eu trabalhei com fio Anne, na cor Off-White, de numeração 8176, esse é o meu terceiro novelo, eu utilizei bem pouquinho dele, olha lá, tá? E para a terceira peça, eu vou utilizar a agulha Soft da Círculo, número três milímetros. A nossa blusa é formada por motivos iguais a esse daqui. Quando você fizer o primeiro motivo, você vai tirar essa medida, olha. Serão três motivos para a parte da frente e três motivos para a parte de trás. Então, serão seis motivos pra dar a volta no seu corpo todo. Quando você tira essa medida aqui, aqui eu tenho, olha, 18 centímetros. Então, 18 vezes seis, eu vou ter uma blusa com um total de 108 centímetros de largura, tá? Durante agora a execução do nosso motivo, eu vou falar pra vocês como fazer em tamanho maior ou tamanho menor. Eu tenho duas carreiras de alcinhas aqui, olha, tá? E essas duas carreiras são necessárias para que o meu motivo fique no tamanho G. Quando eu for fazer no tamanho P ou no tamanho M, eu vou fazer apenas uma carreira de alcinhas aqui, tá? Então, você anota aí, pra fazer o tamanho P, agulha dois milímetros, pra fazer o tamanho M, agulha dois e meio milímetros. Porém, a gente vai fazer somente uma carreira de alcinhas que tem aqui nessa parte. Nós vamos confeccionar o nosso motivo agora e quando chegar nessa carreira, eu reforço pra vocês sobre os tamanhos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo seis correntinhas, mas a gente vai deixar um pedaço de fio aí, olha, mais ou menos uns dez centímetros. Então, você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vai introduzir a agulha lá na primeira correntinha, vai fazer um ponto baixíssimo pra fechar o seu anel. Agora, nós vamos distribuir doze pontos altos separados por uma correntinha. Então, você vai fazer três correntinhas pra subir, mais uma pra virar. Laça e começa a distribuir pontos altos, olha só. Então, aqui eu tenho dois pontos altos, porque as três correntinhas iniciais contam como um ponto. Uma correntinha. Três, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Até o total de doze. Aqui, eu completei doze pontos altos, fiz o meu último ponto, uma correntinha. Vou introduzir a agulha, vai fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do intervalo com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas pra virar. Laça, vai no intervalo seguinte, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No próximo intervalo, o segundo ponto alto. Então, vai distribuir um ponto alto separados por três correntinhas. Aqui é importante você conferir, porque ao final você tem que ter doze pontos altos, tá? Senão, depois, você não consegue fechar o desenho. Cheguei aqui no décimo segundo ponto, fiz as três correntinhas. Vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui é importante que você confira, precisa ter doze pontos. Vou caminhar pra dentro do intervalo com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Laço e faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo intervalo e faço dois pontos altos. Então, você vai distribuir dois pontos altos em cada intervalo separados por três correntinhas. Até o final da carreira. Completamos a nossa volta, agora aqui, olha, você vai fazer uma correntinha. Vai laçar a agulha, vai introduzir lá na terceira correntinha e vai fazer meio ponto alto. Ou seja, vai tirar tudo, tá? Assim, você já vai ficar no meio do intervalo. Faz uma correntinha, no mesmo intervalo aqui, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai para o próximo intervalo e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prende no próximo intervalo com ponto baixo. Vai fazer essas alcinhas por toda a volta. Cheguei aqui na minha última alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. Agora, eu vou caminhar pra dentro da alcinha com ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Pra subir, faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou colocar mais dois pontos altos na mesma alcinha. Um, mais um, duas correntinhas e vou passar para a próxima alcinha. Cada alcinha vai ganhar dois conjuntos de dois pontos altos, separados por duas correntinhas. Sendo que quando eu for passar para a próxima alcinha, eu também faço duas correntinhas. Então, vamos reforçar. Vou colocar dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vou passar agora para a próxima alcinha, duas correntinhas. Então, é só você lembrar que a cada dois pontos altos, você vai colocar duas correntinhas. Sendo que cada alcinha vai ganhar dois conjuntos de dois pontos altos cada. Aqui também, vamos fazer aquele fechamento com meio ponto alto, tá? Você laça, não faz as duas correntinhas. Vem aqui na terceira correntinha e vai fazer meio ponto alto, ó. Bom, vamos começar a próxima carreira. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou para o próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou para o próximo intervalo e prendo com ponto baixo. Então, você vai distribuir cinco correntinhas, prendendo com ponto baixo por toda a volta. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tamanhos. Como eu quero tamanho G, eu vou repetir essa carreira que nós acabamos de fazer. Ou seja, eu vou fazer mais uma volta, distribuindo essas alcinhas com cinco correntinhas. Para o tamanho P e M, você não vai fazer a próxima carreira, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou finalizar daquela forma, fazendo duas correntinhas e um ponto alto, lá naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. Olha lá. Aí, eu já fico lá no alto da minha alcinha. Então, eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo. Por toda a volta, mais uma carreira de alcinhas. Terminei aqui a minha volta. Vamos finalizar fazendo duas correntinhas e um ponto alto lá naquele primeiro ponto baixo. Aqui, olha, se você estiver fazendo PM ou G, essa carreira agora vai ser igual pra todo mundo. Só vai mudar pra PM essa carreira que nós acabamos de fazer, ela não vai existir, tá bom? Uma correntinha, um ponto baixo. Laça. Lá na próxima, no próximo intervalo, a gente vai fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três correntinhas, mais seis pontos altos. Seis. Vai prender na próxima alcinha, fazendo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, prende na próxima alcinha. Então, nós fizemos um leque com duas alcinhas. Agora, no intervalo seguinte, aqui na próxima alcinha, eu vou repetir o leque. Então, eu vou fazer os seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e mais seis pontos altos. Seis. E prendo com ponto baixo na próxima alcinha. Então, você vai distribuir dessa forma, por toda a volta. Um leque, duas alcinhas. Um leque, duas alcinhas. A primeira peça, você vai fazer ela completa e vai arrematar. Tá? A partir da segunda peça, a gente vai usar a última carreira pra ir fazendo a união das peças. Então, eu tenho aqui a minha primeira peça pronta. Então, a primeira peça de vocês, vamos completar a carreira toda. Agora, que você já tem uma peça pronta e tá fazendo a última carreira da segunda peça... Nós faremos a união. Ela vai acontecer... Somente nessas... Pegando duas pontas, dois leques, por enquanto, tá? Que é a primeira parte da blusa. Então, a gente vai unir de leque a leque, só duas pontas. Então, eu vou pegar, fazer aqui, olha, eu tenho o meu leque. Então, aqui eu tenho dois leques, né? Eu vou, como eu preciso unir nessa ponta, eu vou fazer aqui as cinco alcinhas. Vou fazer aqui as duas alcinhas. E metade do leque. Então, ou seja, eu vou botar aqui só os seis pontos altos. Seis pontos altos. Eu não tenho que fazer três correntinhas pra distribuir os outros seis pontos altos. Então, eu vou fazer uma correntinha, porque a minha segunda correntinha, ela vai virar um ponto baixo aqui, ó. E faço a terceira correntinha. Volto para a minha peça que eu estou confeccionando. Deixo a primeira que tá completa lá. Vou completar o leque, coloco aqui os seis pontos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Prendo lá na próxima alcinha com ponto baixo. Aqui agora, é a hora de fazer as cinco correntinhas. Porém, como eu estou fazendo a união, eu vou fazer duas correntinhas. A minha terceira correntinha, ela vai virar um ponto baixo lá na outra peça. Então, eu venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, eu uni no leque e vou fazer a união nas duas alcinhas pra finalizar nesse leque. Então, eu fiz duas correntinhas. Então, eu fiz duas correntinhas, prendi com ponto baixo, duas correntinhas. Vou voltar e prender na alcinha seguinte, fazendo um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, prendo lá na próxima alcinha com ponto baixo. Uma, duas correntinhas e volto pra minha peça, que eu estou terminando. Prendo com ponto baixo. Então, eu fiz as duas alcinhas, já prendendo nas duas alcinhas da minha primeira peça. Aqui é onde eu prendi, agora é o momento de fazer o meu próximo leque. Então, eu laço, vou colocar seis pontos altos. Seis, uma correntinha, pego o próximo leque, venho aqui no intervalo, faço um ponto baixo, uma correntinha. Então, eu volto pra minha segunda peça e termino o meu leque. Seis pontos altos. Prendo com ponto baixo na próxima alcinha. Olha lá como que fica, tá vendo? Então, a gente vai fazer dessa forma, unindo nessas laterais, ó. Próximo, a gente vai unir aqui, deixando sempre uma ponta pra cima e uma ponta pra baixo. A gente vai fazer a união de seis flores, tá? Que são as três da frente com as três das costas. Sendo que a sexta vai fechar o círculo, porque ela vai unir lá na primeira. Então, você vai fazer essa união agora, repetindo os motivos e deixando sempre uma ponta pra cima e uma ponta pra baixo, tá bom? Eu vou fazer a minha união das minhas seis peças e volto pra mostrar pra vocês. Antes de mostrar pra vocês todas as peças unidas, eu vou mostrar a finalização. Então, eu tô aqui na minha última alcinha, faço um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio. Olha lá, eu gosto de unir uma ponta na outra, pra não ficar uma emenda aqui e outra lá no final. Pra isso, eu vou caminhando com os pontos, olha. Caminhar metade com o ponto de baixo, vou caminhar metade com a ponta inicial e vou encontrar com ela com a outra ponta. Aqui, eu vou amarrar uma na outra. Três nozinhos pra ficar bem seguro. Fica bem disfarçado, você não vai correr o risco da sua peça desmanchar e não vai ficar aquelas pontinhas aparecendo nem no início e nem no fim do seu motivo. Ó, tá? Não fica aqueles arremates aqui no final. Então, agora sim, eu vou emendar mais quatro peças e volto pra gente dar continuidade à nossa blusa. Eu tenho aqui as seis peças já unidas, ó. Elas estão em circulares. Dois, dois, quatro, seis. Três para a parte da frente e mais três para a parte de trás. Elas estão unidas pela lateral, tá? Deixando uma ponta pra cima e outra pra baixo. E eu fechei o círculo, ó. Agora, estão todas unidas. A nossa próxima peça, nosso próximo motivo... Vou levantar aqui assim pra ficar melhor. A gente vai unir dessa ponta até essa. Então, a gente vai fazer a união passando por três leques. Vou começar aqui prendendo as duas alcinhas... Entre os dois leques, as duas alcinhas e finalizo aqui nesse leque. Tanto faz fazer nessa parte ou nessa aqui de cima, vai dar na mesma, tá? Então, vamos lá. A união é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, sempre começando pelos leques. Então, eu tenho aqui seis pontos altos e uma correntinha. Venho aqui nessa ponta, faço um ponto baixo, duas correntinhas... Uma correntinha, laço, volto pra cá pra fazer os seis pontos do leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prendo com ponto baixo na peça que eu tô fazendo. Duas correntinhas, agora eu vou pegar aqui, ó. Ponto baixo, duas correntinhas, volto pra minha peça. Duas correntinhas, prendo na segunda alcinha com ponto baixo. Duas correntinhas... Volto pra minha peça e prendo na próxima alcinha. Laça, vai fazer os seis pontos do leque. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Leques. Uma correntinha. Agora, a gente vai prender exatamente aqui, ó. Entre os dois leques. Você vai pegar a sua peça e vai fazer um ponto baixo aqui. Uma correntinha e volta e volta pra finalizar o seu leque. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Prende na próxima alcinha com ponto baixo. Olha só como é que tá ficando. Então, eu prendi essa parte... Vou fazer a mesma coisa até aqui e termino esse motivo. Olha lá. Tchau. 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 Nós fizemos aqui em cima uma faixa com seis motivos. A gente vai fazer aqui a segunda faixa e depois a terceira faixa, que aqui a gente vai ter no total, ó, seis, doze, dezoito motivos. A gente vai continuar emendando aqui em carreiras circulares. O nosso próximo motivo, a gente vai começar dessa ponta, passa pela união, vem pra cá e já finaliza nesse aqui, ó. Tá? Então, a gente vai emendando aqui, fazendo e emendando. E eu volto com vocês agora com as três faixas prontas, tá? Eu tenho uma completa, vou completar a minha segunda e a minha terceira. Nada de diferente, a união vai ser sempre dessa forma, começando em um leque, terminando no outro. Esse é o meu primeiro motivo da segunda faixa. Então, por isso, ele tem três pontos de união. Não, vamos colocar assim, um, dois, três, né? Sem considerar essas partes aqui. Três pontos de leques. O meu segundo motivo dessa segunda faixa, ele terá mais pontos, ó. Porque eu vou começar aqui, passo por esse encontro dos leques, por esse encontro dos leques e venho pra cá. Então, eu tenho um, dois, três, quatro pontos, tá? Você vai unir. E agora, a gente volta já com as três faixas completas pra fazermos os ombros e o decote. Eu tenho aqui as três faixas. A primeira, a segunda e a terceira. E agora, pra dar continuidade, fazer a manga, o decote, os ombros, você vai dobrar a sua peça dessa forma aqui, olha. Que fique uma curva bem no centro, onde a gente vai aproveitar o decote. Porque você pode estar com ela dobrada dessa forma aqui, ó. Tá vendo? As três pontas pra cima. E aqui no centro vai ficar um bico, ó. É só você dobrar daquela forma que eu mostrei antes. Aqui eu tenho as três peças viradas pra frente. Então, você vai pegar essa aqui, vai dobrar no meio. Olha, e vai combinar esse bico com o de trás. Esse com esse. Que a gente vai trabalhar com ela dessa forma aqui agora, tá? Aqui a gente vai fazer um ombro, aqui vai virar nosso decote, e aqui a gente vai pregar o outro ombro. Agora, a gente vai fazer a parte dos ombros, que é a parte que o pessoal mais tem dúvida pra essa peça. Nós vamos colocar aqui, olha, começar por esse ombro. Aqui é o nosso decote, tá? A peça que a gente vai unir agora, vai ser encaixada aqui, ó. Pegando só a parte da frente. Começando nesse leque da parte da frente, passando por esse e finalizando aqui nessa ponta. A união vai ser da mesma forma que a gente já uniu as outras, tá? Então, eu vou unir a minha peça e volto pra mostrar pra vocês o encaixe. Olha lá como é que fica. Aqui continua o nosso decote, tá? A próxima peça, a gente vai prender aqui também na parte de trás. Esse leque aqui, olha, vai ser um leque em comum, né? Que a gente vai pegar aqui na união do meio e nesse leque aqui. Porém, a gente também vai já fechar os ombros. Ou seja, essa mesma peça que a gente vai colocar lá na posição de trás, além desses três pontos, ela também vai se unir aqui, ó. Aqui vai ficar aberto, aqui e aqui, que são essas duas partes que são da manga, também vai ficar aberto. Então, a gente vai fazer dessa seguinte forma, olha. Se você quiser, você começa a união por aqui, pegando só essa ponta até aqui. Aí, você vai dobrar a peça e vai pegar nas pontas lá das costas, ó. Esses dois aqui, tá? Ela vai ficar dessa forma, encaixadinha aqui, unida lá na parte de trás, igual unirmos aqui na frente e também nessas duas pontas. Eu vou unir aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver o que fizemos aqui. Tinha a parte da frente, agora eu já prendi o meu motivo na parte de trás. Aqui, olha, ele tá solto. Aqui em cima, eles estão presos um no outro. Esse aqui é o ombro. E aqui, ó. Eles estão abertos, porque aqui é a nossa manga. Tá vendo? Então, eu tenho uma ponta aqui. Por onde faremos a nossa manga. O mais importante é que vocês prendam aqui na parte de baixo, tanto na frente como nas costas e somente aqui nos ombros, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora desse lado de cá. Vou prender uma peça na parte da frente. A outra peça na parte de trás e a união aqui da parte da frente com a parte de trás, somente para formar o ombro. Então, eu vou prender as minhas peças e já volto com os dois ombros prontos. Agora que eu já coloquei essas duas partes de cima, a gente tem o decote bem definido, tá vendo? Então, eu tenho os dois ombros. Aqui, olha, a gente vai emendar dois motivos pra formar a manga. As mangas, a gente vai fazer a união da seguinte forma. Eu tenho uma abertura aqui, ó. A minha primeira peça que eu vou unir aqui, pra formar a manga, ela vai pegar desse leque, passa nessa união e termina nesse aqui. Ela vai entrar dobrada. Por isso que a gente vai trabalhar esse, começando desse ponto ou desse, não tem problema. Só que a gente vai prender ela, vai prender essa peça e ela vai ficar dobrada assim, ó. Então, eu vou prender essa minha peça pra vocês visualizarem melhor. Olha lá como é que ficou. Aqui a gente já tá aplicando os motivos pra formar a manga, tá? O decote, então, eu apliquei o meu primeiro motivo da manga, que é o ombro. Então, eu uni por três pontos. O próximo motivo da manga vai fechar toda essa parte aqui. Que eu vou começar a união nesse ponto, passar por toda essa parte e finalizar nesse ponto aqui. Vamos mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Eu tenho a segunda peça e ela vai encaixar aqui. Tá vendo? Ela ainda não está completa, né? Porque eu vou usar a última carreira pra fazer a união. Então, vai ficar uma ponta pra cá. Eu vou prender fechando toda essa abertura aqui. Deixa eu abrir assim, pra visualizar melhor. E ela vai ficar fechadinha aqui, ó. Formando aqui já a minha manga. Serão seis motivos pra manga. Então, eu tô colocando dois, depois mais dois, depois mais dois. Pra fazer uma blusa de manga longa, tá? Você pode fazer ela curta, não tem problema. Ou aqui, como regata mesmo. A união vai acontecer da mesma forma, começando pelo leque, passando pelas duas alcinhas, tudo normal. Não tem mistério aqui, gente. A parte mais complicada, que o pessoal tinha muita dúvida nessa peça, é exatamente essa parte aqui do ombro. Que a gente só une essa parte, depois entra esse primeiro aqui deitado, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo as minhas peças, terminar as minhas mangas. E eu volto pra gente fazer o acabamento aqui do decote. Vou mostrar pra vocês agora, porque eu já tenho aqui a minha manga completa. Tá? O ombro. Aí, eu coloquei dois motivos. Aqui dobrado, um pra cima, um pra baixo. Os outros dois motivos, eu coloquei, olha, um pra frente, um pra trás. E terminei a minha manga com mais dois motivos. Um em cima e um embaixo. Então, são seis motivos pra formar essa manga longa. E aqui, a gente vai fazer agora o acabamento. A gente tem uma ponta, tá vendo? Porque o motivo fica em bico. A gente vai fazer um acabamento que vai eliminar um pouco essa ponta, ó. E aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Quando eu prendi o segundo motivo, eu não cortei o meu fio. Eu terminei aqui a minha união. Então, eu vou caminhar até o ponto número três aqui. Um, dois... Três. Fiz três pontos baixíssimos, como se eu estivesse no meio do leque. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas pra virar. No intervalo do leque, eu vou sempre fazer pontos baixos. Eu vou fazer uma carreira aqui, toda de pontos altos e três correntinhas. Só que sempre que eu for prender no leque, são só duas pontas. Essa e essa outra aqui, eu vou prender com pontos baixos, tá? Pra diminuir um pouco esse bico. Então, eu vou percorrer aqui até chegar na outra ponta. Fazendo uma, duas, três correntinhas. Laço, prendo no meio do leque, fazendo um ponto alto. No meio do leque, não. No meio daqueles seis pontos do leque. Uma, duas, três correntinhas. Laça, agora, vai lá naquela alcinha, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vai na próxima alcinha, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Olha lá, cheguei no leque. Então, eu vou prender no meio, no ponto número três. Ponto alto, só que aqui o leque ainda está na parte baixa. Então, ganha ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui, ó. No intervalo do leque, faço ponto alto. Uma, duas, três. Vou no intervalo do próximo leque. Ponto alto. E assim, eu vou continuando. Agora, ó. Quando eu passo por esse pedaço aqui, eu vou fazer igual aqui. Prendo com ponto alto no meio daqueles seis pontos da lateral do leque. Vou continuando. Aqui, eu prendo na alcinha. Ponto alto. Uma, duas, três. Na próxima alcinha, ponto alto. Uma, duas, três. Olha lá. Seis pontos, então, prendo com ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu tô lá naquele intervalo do leque, no alto da ponta aqui. Então, faço ponto baixo. Uma, duas, três. E continuo a minha volta até chegar lá naquelas três correntinhas que a gente fez pra iniciar. Olha lá. Vai diminuir um pouco aquela ponta. Então, eu vou continuar essa distribuição exatamente como nós fizemos do outro lado. Cheguei aqui no ponto que eu comecei essa carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Assim, eu finalizei a minha volta só fazendo esse ponto rede. Agora, vamos para a última carreira aqui do acabamento da manga. Uma correntinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou naquele ponto baixo e vou fazer dois pontos altos. Um, mais um. Agora, eu vou lá no próximo intervalo e faço um ponto baixo. Começa tudo de novo. Uma, duas, três correntinhas. Vou no ponto baixo e faço dois pontos altos. Um. Mais um. Vou lá no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. E vou fazendo dessa forma até o final da minha carreira. Eu já fiz a primeira manga e vai ficar desse jeito aqui o acabamento da nossa manga. Tá? Você vai arrematar e vai fazer a outra manga igual. Você vai fazer esse mesmo acabamento aqui, ó, na barra da blusa, tá? E aqui é uma ótima oportunidade, tanto na manga como na barra, pra você aumentar um pouquinho o tamanho. Se você fizer outra carreirinha dessa daqui, desse ponto rede, você vai aumentar um pouquinho a sua manga, caso ela fique curta pro seu braço, tá bom? Aqui, só uma carreira foi o suficiente pra mim. E aqui, olha, na barra da blusa, vai repetir o mesmo processo. Botar uma carreirinha de pontos redes, depois essa do ponto tombadinho, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento do decote. Você já deve ter vestido a sua blusa e percebeu que o decote, ele tá bem aberto. Se você quiser ele mais cavado, do jeito que ele tá aí, é só fazer um acabamento simples, tá? Contornar com ponto baixo, ou fazer igual nós fizemos na manga, tá? Aqui no meu, ele tá bem aberto pra mim, muito canoa, eu quero ele um pouquinho mais fechado. Eu vou fazer essa primeira carreira exatamente igual fizemos na manga, aquela carreira de ponto rede, tá? Eu vou escolher qualquer ponto aqui do meu decote. Então, eu vou vir aqui, olha, em cima do ombro. Vou começar no meio daqueles, dos seis pontos do leque. Então, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar uma, duas, três correntinhas pra subir, uma, duas, três correntinhas pra virar. Vou vir aqui, olha, no intervalo do leque, não no encontro. Nesse intervalo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou no intervalo do próximo leque, um ponto alto. Uma, duas, três, olha lá. No meio dos seis pontos, um ponto alto. Aqui eu vou percorrer tudo, normalmente, fazendo só pontos altos, tá? Porque o meu decote já tá bem redondinho, então, eu não preciso fazer ponto baixo em momento nenhum. Porque eu não tenho aquela ponta que a gente tinha na manga. Então, eu vou rodear o meu decote, distribuindo os pontos altos nas alcinhas, um ponto pra cada alcinha. E quando eu passar por esse momento aqui, eu coloco um ponto alto no meio dos seis pontos. Um no intervalo, o outro ponto no outro intervalo, e um nos seis pontos. Eu vou continuar aqui pra ficar bem fixado, bem reforçado. Uma, duas, três correntinhas. Vou para a próxima alcinha. Coloco um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Olha lá, cheguei nos seis pontos do leque. Então, bem no meio, você coloca um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou colocar no intervalo aqui, ó. Aonde a gente fez aquelas três correntinhas. Um ponto alto. Uma, duas, três. No próximo intervalo do leque seguinte, um ponto alto. Tá? Então, você vai contornar todo o seu decote, distribuindo um ponto alto e três correntinhas dessa forma. Cheguei aqui no final dessa carreira de pontos redes, que eu circulei todo o decote. Uma, duas, três correntinhas. Laça, vem no mesmo intervalo, faz um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo intervalo, e vai fazer dois pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, dois pontos altos. Uma correntinha, e vai distribuir esses dois pontos em cada intervalo até o final da carreira. Dois pontos, uma correntinha. Você vai ver que vai diminuir bem a abertura do decote, tá? Eu vou fazer aqui, já volto pra darmos início à próxima carreira. Finalizei a minha carreira, distribuindo aqui, olha, dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer dois pontos baixíssimos, pra caminhar e chegar aqui dentro desse intervalo. Aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas, um ponto alto dentro do mesmo intervalo. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo, coloco dois pontos altos. Uma correntinha, tá? Vai distribuir dois pontos altos em cada intervalo, separados por uma correntinha. Finalizei a carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar pra chegar no próximo intervalo. Faz um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, mais uma correntinha pra virar. Laça, vai no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Vai fazer dessa forma, por toda a volta aqui do seu decote. Um ponto alto e uma correntinha. Cheguei no final da minha carreira, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vamos para a última carreira. Vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo lugar, sobre o ponto alto. Dentro do intervalo, a gente vai fazer dois pontos baixos. Agora, a gente vai fazer esses pontos mais justinhos, tá? Em cima do ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Dentro do intervalo, dois pontos baixos. Pra não haver diminuições, a gente tá fazendo dois pontos baixos em cada intervalo. Porém, a gente vai fazer esses pontinhos mais justinhos, pra eles ficarem bem certinhos. Porque agora, é um ponto de acabamento, tá? Vai circular toda a volta, distribuindo dois pontos baixos em cada intervalo. E um ponto baixo sobre cada ponto alto. Se você quiser, você pode passar pra agulha dois e meio, tá? Se você não conseguir ajustar o seu ponto aí com a mesma agulha. Eu vou fazer aqui meu acabamento e volto pra mostrar pra vocês. Terminei minha blusa, vou mostrar pra você como é que ficou o acabamento. Olha lá, no decote, tá? Aqui, nas manguinhas, no meu punho. Fiz o mesmo acabamento da manga, aqui também na barra, ó. Tá vendo? Então, nós terminamos a nossa blusa. Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de deixar o seu like aí no canal. E até a próxima, pessoal!